E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Raul Rafaela e eu sou uma das participantes do Esport Stars. Falando um pouquinho do meu trabalho, eu sou streamer de Valorant e de jogos variados. Faço parte da Wakanda Streamers e do SBT Games e eu vou destrinchar aqui um pouquinho com vocês, falando mais um pouco sobre mim. Bem, eu jogo desde muito criancinha. Eu comecei nos consoles, no Mega Drive. Sendo mais específica. Eu tive uma influência da minha team, então praticamente desde a minha existência, eu me lembro que eu estava jogando. Com o passar dos anos, e foi tendo os FPS de console e tal, e computador também, eu acabei entrando um pouquinho no mundo do FPS. E isso lá eu comecei com o CS, né? Aí depois o CS 1.6, se não me engano, mas eu não jogava tanto. E aí, depois eu fui pro Combate de Armes, eu fui entrando em outros jogos e quando eu vi, eu já estava completamente bebida de gameplay, de jogo de videogame, de tudo. E fazia muito parte da minha vida. Eu não tenho uma memória que não seja jogando. Eu sempre estive ali, tipo, não importava se era, tipo, no celular, qualquer coisinha. Até Tetris, aquele joguinho da cobrinha do Nokia, quem lembra? Eu também jogava muito. Então eu sempre joguei, tipo, faz parte da minha vida. E virou meio que um trabalho depois que eu entrei no cenário de stream. E aí, com o cenário de stream, eu fui do nada, né? Porque foi no momento de pandemia. E aí acabava que eu simplesmente olhei assim e falei, pô, será que faço aqui uma livezinha, um negocinho, um jogo e tal? Porque sempre fez parte de mim, assim. Sabe todo mundo falar, vai, pô, tô muito engraçada, vai lá, joga, tu joga bem e tal. Por que que você não faz uma live e tal? E foi aí que entrou a carreira de stream, que foi meio de paraqués, assim, que eu caí. Então, é... é doideira isso. Porque, tipo, eu tava no... acho que era Nerd Rio. Era alguma coisa assim que tava tendo. E aí tava toda aquela movimentação na época. Tinha um negócio de influenciadores, né? De... ai, todo mundo queria ser influenciador, todo mundo queria ser youtuber, né? Era streamer, na real. E eu também tinha essa vontade de ser youtuber. Só que, por ser de menor e tal, e eu sabia que a internet era tóxica, né? Porque eu jogava online. Então, eu sabia como era a comunidade gamer. E eu acabava não tendo motivação, assim. E quando eu fui, né, participar desse evento, eu sempre ia muito em eventos de anime, de jogos. Eu via vários influenciadores, eu me inspirava em vários e tal. E aí, tipo, foi o Felipe Neto que ele falou um negócio, tipo, Ai, se vocês quiserem, vocês podem fazer e tal. Isso faz muitos anos. E isso me deixou uma pulguinha atrás da orelha, tipo, o quê? Eu vou esperar o momento certo, né? E aí, tipo, o momento certo não tem momento certo. É o momento que dá na tabela de tu ir lá e ponto, fazer, sabe? E como a gente estava em situação de pandemia. E eu já tinha feito live antes, em outra plataforma, em outro momento X. Só que era live de LOL. E eu não sei jogar LOL. Eu sou péssima no LOL. E aí, eu meio que desanimei porque eu não tive o compromisso. Foi, tipo, umas 3, 4 lives. Aí, eu fiquei meio assim e tal. E o meu computador não era muito bom. Eu não tinha apoio de nada, não tinha condições financeiras, computador. Naquela época era caro, imagina onde, né? E aí, eu fui. E esse ano, com o Valorant em beta, eu pensei assim, eu estava... A gente estava em situação de pandemia, né? Estava todo mundo no lockdown em casa, quarentena, ia jogando e tal. E aí, veio o beta do Valorant aberto. A gente tinha que assistir uma transmissão para saber, né? Se a gente ia ganhar ou não aqui. E aí, numa dessas transmissões aí, eu ganhei aqui. E eu pensei assim, mano, se eu ganhar essa aqui, eu vou começar a fazer live. Porque, assim, eu faço faculdade de psicologia. Então, eu só estava estudando online. Tipo, eu não fazia mais nada. Eu só jogava e estudava online. Porque eu não tinha emprego, né? Eu tinha saído do meu jovem aprendiz. Então, eu estava lá, tipo, à toa, assim. E aí, na hora que eu ganhei aqui, eu falei... Bom, esse é o momento, então vambora. Eu vou fazer live. Só que aí, teve várias historinhas de empecilhos que eu tive que não deixaram. Assim, não é que deixaram. Mas não deixaram jogar Valorant direito, da forma que eu imaginei. Era para ser o meu mainstream de jogo. E acabou não sendo por falta de equipamento. Eu não tinha condições de ter um computador que rodasse, sabe? Bom, a Wakanda Streamers, ela foi um divisor de águas para mim. Porque eu, em maio, eu fiquei com vontade de streamar, de fazer live. E aí, só que eu precisava de um impulso maior, né? Porque, por mais que eu tivesse a vontade, a gente precisa daquele gatilho. E a Wakanda foi fundamental para mim. Porque lá eu conheci outros criadores de conteúdos pretos. Infelizmente, somos minoria. Com visibilidade no cenário de esportes, né? E aí, eu acabei conhecendo outros streamers. Acabou mudando minha Twitch. Tipo, eu me sentia representada, né? E assim, eu tive apoio. Eu tive um amadurecimento no meu trabalho. Porque eu acabava tendo, tipo... É muito bom a gente... Por exemplo, eu tinha problemas com OBS. E eu não sabia com quem falar, sabe? Tipo, eu ia no Twitter e eu ficava meio perdida. Porque a gente tá num mar cheio de informações. Mas, onde é que... Com quem a gente fala? E a Wakanda, ela foi fundamental para isso. Porque eu tive grandes amigos do meu lado. Que me ajudaram com o OBS, por exemplo. Me ajudaram com questão de stream. Gente que já estava com... Já estava fazendo live, né? Eu vinha e trazia. Tipo, ah, não, Raul. Tu faz isso, isso e isso. Não, tu faz daquele jeito e tal. Foi muito importante para mim. Para eu conhecer outros criadores. E também ter um apoio, né? Por exemplo, eu precisava de um... Sei lá. Uma marca veio falar comigo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me comportar com ela? Como é que vai ser para eu conversar com ela? Como é que eu chego nas marcas? E eu tinha esse apoio, né? Então, assim... A Wakanda foi fundamental. É um projeto que... Assim... Muitas pessoas conseguiam coisas através da Wakanda. Eu também fui uma dessas pessoas. A importância dela é total. Porque, infelizmente, a gente vive num cenário desigual. A gente não vê criadores de conteúdos pretos que estejam no topo. É tipo, todo mês, eu acho. Sempre sai um ranking de todos os melhores streamers. Os mais assistidos. Alguma coisa assim. Não tem um negro lá. E não tem nenhuma mulher negra também. Então, assim... A gente está aqui... O projeto é para impulsionar o máximo que puder a comunidade preta. E também para a gente, tipo... Se unir, né? Para a gente ir cair de frente. Porque é muito duro o cenário, né? Quando você é minoria... Às vezes você não é interessante. As pessoas falam de vocês em certos momentos. Então, assim... A Wakanda foi fundamental para mim. Então, quando eu recebi, eu estava muito em crédula. Porque, assim... Como eu citei, as coisas são meio complicadas no cenário. Para quando você é minoria. Então, eu sou um tanto quanto desacreditada em relação a algumas coisas. Já fiz eventos com a Riot. A Riot já deu mimos. Eu já participei do evento de um ano do Valorant. E foi tudo muito incrível. E, assim... Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Primeiramente, eu fiquei, tipo... Meu Deus, gente. Apareceu aqui o convite. Porque, literalmente. Eu juro para vocês. Eu estava no Discord com as minhas amigas. Engostado, assim. Eu virei assim. Eu falei... Puts. Era só um convite bravo para mim agora, hein? Eu juro, gente. Eu juro para vocês que eu falei isso. Eu juro. Era só um convite bravo. Aí, na hora que eu virei assim, eu recebi o e-mail. Eu fiquei olhando. Eu fiquei, tipo... Gente, apareceu? Eu fiquei muito feliz. Para mim, tem um significado enorme. Não só para mim, mas para outras pessoas pretas também. Então, assim. Eu me sinto muito realizada. Eu me sinto muito feliz. De verdade. Trabalhar com... Estar do lado de nomes incríveis. Tipo, o Breeze, o coreano. Tipo, eu adoro ele. A gente participou de alguns eventos juntos. Então, assim. Eu me sinto... Nossa, muito realizada de verdade. A Evelyn Marcos é minha amiga, assim. E, tipo... Eu sou muito fã dela. O Belk... A Dyke, se eu não me engano, né? Eu fico muito feliz de estar ao lado dessa galera brava. Então, eu fiquei, assim, realizada praticamente. Eu fiquei, tipo... Uau, e ainda mais, né? O Gaulesco como apresentador. Eu fiquei, tipo... Gente, eu não estou acreditando. A minha primeira reação foi, tipo... Eu não acredito. Sabe? Tipo, ah, eu queria muito, mas não acredito. Tanto que eu fiquei desconfiada. Eu falei, não, gente. Acho que não vai dar em nada. Imagina. Então, assim. É um sentimento de satisfação. De gratidão, sabe? De felicidade. Bom... Quando eu olhei o time, assim, olhei, eu fiquei, tipo... Caraca! Porque, assim, gente... Quando eu comecei anteriormente com os eventos da Riot que eu participava, que eu participo às vezes, né? A gente faz o teste. E acaba fazendo essas equipes. E tem esses pro players também. Eu já joguei com... Todo mundo radiante ia ao lado do meu ouro. Assim, a minha expectativa, sendo bem sincera, é aprendizado, assim. Eu vou rir. Porque, assim, eu... Se eu matar um, gente. Se eu matar um desses. Eu, sabe? Tipo... Eu vou ficar realizada. Porque eu ganhar vai ser forte. Eu vou ser uma mochila pesada. A real é. Se eu conseguir ali uma killzinha, eu já vou estar realizada. Porque, pra mim... Se eu vou contra um radiante e eu ainda ganho... Nossa! Mesmo que seja uma vez, assim. Ele ganhou dez vezes de mim. Mas se eu ganhar uma, eu já estou realizada. Eu estou dando o meu melhor. Eu estou treinando. Estou aqui estudando o jogo. Estou dando o meu melhor. Eu confesso, assim. Estou tentando dar o meu massa. A minha expectativa é de diversão, assim. Particularmente. Porque ganhar, você talvez dê um pouco de trabalho aí. No peso mesmo da minha equipe, assim. Vou tentar não dar. Mas vai ser complicado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E tenham visto aí um pouquinho sobre a minha carreira. Não deixem de acompanhar o Esportes Tóis. Que vai ser babado. E eu estou muito ansiosa esperando vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.